Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um cronograma capilar BBB. Muito legal, quero compartilhar com vocês esse cronograma capilar que é aquele cronograma capilar da Seda Boom. Eu tenho as três máscaras aqui, eu já usei as três. Como eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, resenhas dessas máscaras. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esse cronograma capilar com essas máscaras e eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tipo de vídeo de cabelo, de resenhas de produtos para cabelo, produtos baratinhos e acessíveis. Então vamos lá conferir essas três máscaras que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então gente, a Seda já faz algum tempinho que ela lançou essas três máscaras que compõem um cronograma capilar. Tem essa proposta de ter um cronograma capilar. O que é o cronograma capilar? É um tratamento no cabelo onde você entra com a etapa de nutrição, com a etapa de hidratação e com a etapa de reconstrução. Essas três etapas que o nosso cabelo precisa em um cronograma capilar. Então o cronograma capilar basicamente é isso, é você ter três máscaras que atuem na hidratação, na nutrição e na reconstrução. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essas três máscaras aqui que compõem um cronograma capilar que é a proposta da Seda Boom, que é o Seda Boom, que tem essas três máscaras e eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira máscara do cronograma capilar é essa máscara de hidratação, que é a Seda Boom Hidrata, que é essa que vem com babosa e com mel. Babosa é excelente para hidratar o cabelo e o mel também. Então são dois ativos muito legais para o cabelo e eu amei essa máscara, ela é muito boa. Ela baixa bastante o frizz, o cabelo fica macio, fica muito hidratado mesmo. Eu amei essa máscara. Tanto que ela já está quase acabando, né? Ela já está no finalzinho. Está quase acabando essa máscara, então ela é excelente. Eu amo essa máscara na etapa de hidratação. A segunda máscara do cronograma capilar, do Seda Boom, é a máscara de nutrição, que é a Seda Boom Nutri, que é essa verdinha que vem com essa imagem, com esse rótulo verde. E fala aqui os ativos dela, que é abacate e manteiga de careté. Gente, essa máscara aqui das três, essas três que eu vou mostrar para vocês, é a melhor de todas, porque meu cabelo precisa de mais nutrição. Meu cabelo é seco, então ele precisa de bastante nutrição. E eu amo essa máscara, é maravilhosa. E meu cabelo ama manteiga de careté e meu cabelo ama abacate. Então, é uma máscara muito boa. Tem resenha dessa máscara, só dessa máscara aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para você conferir depois, tá bom? Eu usando ela e mostrando para vocês o resultado que ela dá no cabelo. Eu gosto também, às vezes, né, quando eu quero um resultado bem power, assim, um resultado bem tchan, eu gosto de misturar essas duas máscaras. Eu faço misturinha com essas duas e o cabelo fica incrível, fica muito bom. E a terceira máscara, para fechar esse cronograma capilar, é a máscara de reconstrução, que é essa que tem um rótulo mais puxado para o vermelhinho, sabe? Um rótulo mais vermelho, que é essa da Pum Restaura, que ela tem queratina e arginina, que são dois ativos excelentes que entram aí para reconstruir o cabelo, para dar força para o cabelo. Tem resenha dessa máscara, só dessa máscara aqui no canal, vou deixar aqui linkado também nos cards para você conferir a resenha dela no canal. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês a seguir como que eu monto o meu cronograma capilar. Geralmente, eu não tenho assim, no começo, quando eu comecei a fazer o cronograma capilar, eu seguia certinho as etapas, sabe? Porque a primeira semana é hidratação, hidratação e nutrição. A segunda semana que é hidratação, hidratação e nutrição. E a terceira semana, hidratação e reconstrução. É hidratação, nutrição e reconstrução. Essas são as etapas do cronograma capilar, que é de três semanas, né? Então, eu já... E para quem lava o cabelo três vezes na semana, eu já fiz esse cronograma capilar. Hoje em dia, eu não faço assim mais. Hoje em dia, na verdade, eu vejo o que o meu cabelo está precisando. Meu cabelo está precisando de mais hidratação? Eu vou lá e uso a máscara de hidratação. Meu cabelo está precisando de mais nutrição? Está seco? Eu vou lá e uso a máscara de nutrição. Meu cabelo está precisando de mais força, sabe? De resistência? Eu vou lá e uso a máscara de reconstrução. Então, é assim que eu uso. Eu não sigo certinho o cronograma capilar. Hoje em dia, eu já segui há muito tempo, mas hoje em dia eu não sigo esse cronograma capilar certinho. Na verdade, eu vou observando como o meu cabelo está, o que ele está pedindo, aí eu dou para ele o que ele está pedindo, dou o tratamento que ele está pedindo. Mas, basicamente, no meu dia a dia, eu lavo o cabelo duas vezes na semana só. E, geralmente, eu faço assim. No primeiro dia que eu vou lavar o cabelo, eu uso a máscara de nutrição. E, no segundo dia que eu lavo o cabelo da semana, eu uso a hidratação. E, de vez em quando, eu uso a reconstrução. Então, foi esse, gente, o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês, do meu cronograma capilar. Essas são as três máscaras que eu estou usando ultimamente. Eu só tenho essas três máscaras hoje aqui no meu arsenal de produtos para tratamento do cabelo. Eu só estou usando essas três máscaras. Você está acabando, né, a de hidratação e a de nutrição. Com certeza eu vou comprar máscaras de outras marcas e eu venho trazendo aqui a resenha para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.